Música 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 Amor, você está aparecendo no vídeo para milhões de pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Nada Isso aqui é minha noiva, para quem não conhece A gente está com nossos brothers cachorrísticos Ficamos uma caminhadinha depois do café da manhã Para acordar ainda mais Domingo Depois da luta do Anderson Silva Cachorrado na rua Eu filmo acho que só o almoço O que eu vou comer hoje, não sei Hoje eu não vou treinar E... É isso aí Música Amor, fala pro pessoal a importância de praticar atividade física no domingo de manhã Música 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 E ai galera vocês vão fazer o que agora? Comendo um sorvetinho. Um sorvete! Vou dar um rolezinho de bike, aproveitar que hoje não está tão quente, ouvir um podcast e queimar umas calorias. Um rolezinho de bike, suando um pouquinho nesse dia, sem não ter muito o que fazer. O clima está melhor, está gostoso, normalmente estava bem quente. É isso aí. Gosto de ouvir um podcast enquanto eu pedalo. Estou vendo a paisagem, né? Versão Brasileira Herbert Richards Antes de tudo, eu quero deixar claro que não é o aeróbico que vai fazer milagre no teu processo de perda de gordura. Isso aí. Não é necessário, mas ajuda bastante. O principal na perda de gordura é o déficit calórico. Então não adianta nada a tua dieta estar passando as tuas necessidades calóricas e tu achar que vai andar uma corridinha na esteira ou uma corridinha na rua que isso vai fazer milagre e isso que vai fazer tu secar. Não, não vai ser isso. Então é uma ajuda para quem já está no déficit. Um bônus ainda mais para aumentar esse déficit calórico. Assim, eu vou dar uma dica porque o aeróbico não é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Aí eu digo o seguinte, se você for fazer aeróbico, tenta tirar o maior proveito dele. Eu gosto de pedalar, fazer o aeróbico ser uma atividade de lazer, não só uma obrigação de sair de casa para queimar gordura. Tenta fazer a jornada da tua perda de gordura, que nunca é boa, o mais proveitosa possível. Sempre é bom tentar tirar o melhor das coisas e ver o lado bom da vida. É isso aí, galera. Só queria falar. E aí E aí Você tem que fazer essa aqui? Para finalizar a noite, dois sandubas de carne, frango, um pouquinho de molho barbecue, mostarda, creme de ricota, humm, carne! Bom galera, é isso aí, esse foi meu domingo, espero que vocês tenham gostado, gostei de fazer uma coisa mais vlog, mais natural, mais uma vez, tentar passar umas dicas aí de aeróbico e também passar que não é necessário ser tão radical todos os dias, que dá para relaxar um pouquinho, viver a vida, fazer coisas normais. Por favor, deem like se vocês gostaram do vídeo, se vocês quiserem continuar, eu estou adorando as mensagens que eu estou recebendo aí do pessoal, o pessoal vem me perguntar coisas, a gente que eu nunca vi na vida, e está sendo bem bacana o feedback, eu estou tentando melhorar sempre. Obrigadão, compartilhem, se inscrevam no canal, que tem mais coisa vindo por aí, hoje eu fiz uma receita maravilhosa, já filmei e no próximo vídeo eu vou colocar. Então, valeu, um abraço. Obrigado.